Como que vocês chegaram juntos? Faz muito tempo que vocês trabalham juntos? Como começou essa amizade? Juntos com 3 anos, né, Betão? Desde junho de 2017. Quando começou a minha carreira solo, né? Que aí eu precisava de um guitarrista... Pica! É, porque eu ia tocar... Assim, o lance da carreira solo pintou pra eu voltar a cantar as músicas da minha época de Angra. Eu tinha parado, eu tava com o Alma, que era uma banda que eu tinha já paralelado ao Angra. Quando eu saí do Angra, eu fiquei com ela. E era música nova e tal. Eu não tava mais cantando Angra. Aí, se quiser, eu te conto a história inteira, pode voltar tudo aí. Claro, cara! Mas assim, depois eu conto. Aí eu falei, cara, eu vou voltar a tocar Angra, eu preciso de um guitarrista que saiba tocar as músicas do Angra. Porque é complicado, né, tocar aquelas linhas lá. E aí, conheci essa figura aqui, monstro de Cubatão. Mas como é que foi isso aí? Tu mandou no... Não, cara, alguém me indicou, foi o Pedro, né? O Pedro Tinelo, que é o Batera do Alma. Ele falou, cara, tem um guitarrista aqui na bachada. O cara é um monstro nessa pegada Angra, assim, né? E virtuosa e tal, né? E aí, tá bom, me põe em contato com ele. Aí, começou a falar. Pô, quando eu vi o cara tocando, eu nem pensei muito. E pra você, como que foi essa transição aí? Carreira solo? Como que é? Como que tá sendo? Porque eu imagino que deve ter sido uma grande decisão sua. Cara, foi assim, ó, vou contar um pouco de... Aí vem uma parada pessoal e não é polêmica, mas assim, foi um lance pesado. Quando eu saí do Angra, eu saí porque eu tava doentasso, não conseguia cantar mais nada, assim. Tipo, nem parabéns pra você. De fato, meu, eu ia nas festinhas e ficava quieto, assim. Porque é super forçado. É, eu tive uma crise de refluxo. Entendi. Que, cara, os médicos, eles são muito pra voz falada. O otorrino e tal. E poucos manjam, assim, de voz de canto. Aí, meu, minha voz começou a sumir, quebrar, falhar, pra caralho. Eu falei, cara, eu não consigo mais cantar. E eu era um fantasma, né? Falei, cara, como é que eu vou voltar a cantar? E eu ia nos médicos, eles faziam os exames e não tinha nada. Era um fantasma. Eu falei, cara, ferrou, né? Já era. O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou montar, sei lá, uma padaria. A escola da padaria. E aí, eu falei, ferrou, né? E aí, fiquei nessa crise e tal, até eu culminar saindo do Angra. E aí, eu saí depois do Rock in Rio. Que foi o Rock in Rio que foi... Cantei mal pra caramba, doente. Não tinha a mínima condição de cantar no show. Mas a banda marcou o show e tal. E eu fui lá e me queimei. Fui, cara, top trend, mundial. Caralho. Mundial no Twitter, de nego me xingando, falando mal. Tirando onda e tal. Mas a galera não sabia que eu tava, meu... Tristaço, em depressão. Minha família, minha mãe, junto, né? De ver o filho mal e tal. Aí, cara, foi uma fase horrível. Aí eu saí do Angra. Falei, cara, não dá mais. Tipo, depois do Rock in Rio, né? Que fui destruído moralmente na mídia e tal. E eu falei, cara, chega. Aí eu vou ficar com a minha banda ao mar. A hora que, obviamente, eu me recuperar, eu volto com o ao mar e tal. Essa saída foi uma boa. Não, cara. Foi uma saída meio estranha, assim, né? Porque eu tava mal, né? Cantando mal, tal. Uma doença, algo que não era o seu controle, né? É voz, né, cara? Não é uma parada que você não tá, tipo... Não é porque você quer. É, exatamente. Não é porque você deu a louca, virou estrela, algo assim, né? Não, exato. E a banda tinha que continuar, né? Trabalhando e tal. E, enfim, aí a saída foi meio... Já vinha, né? O Angra... Muita gente já sabe, né? Já vinha de muita treta, né? Treta atrás de treta. Desde 2003, já começaram a... Caralho! É. E aí, isso foi em 2006, quando começaram os problemas, né? Mais ou menos. Ah, da voz. É. E... Não, um pouquinho antes. 2004, 2005. Mas já tinha, meu... Muita treta interna, brigas e tal. E... Aí, aquilo lá foi piorando, né? O meu problema. Porque o refluxo, ele, meu... É um ácido que vem muito do nervoso e tal. Cara, ele sobe, ele queima a corda vocal. Totalmente, assim. E... E aí, depois daquilo lá. Dessa primeira crise. Cara, eu fiquei... Aí eu tive asma. Tive doença de pele. Porra, tinha vergonha de sair na rua. A pele toda fudida, assim. Tipo... Tipo sarna, tá ligado? Era tudo emocional. E aí, eu falei... Inclusive, o refluxo era emocional. É, exato. Aí, uma coisa puxava a outra. Cara, eu fiquei na... Na lama mesmo, assim, né? Falando a real. E saí do Angra muito por baixo, né? E aí, eu... É... Bom... Aí, saí do Angra e tal. Parei de cantar. Pra me tratar. Quando eu melhorei, já um pouco. Aí, eu voltei com o Almá. Mas como foi essa melhora? Como... Cara, foi... O que você fez? Cara, eu fui descobrindo sozinho. Porque os médicos, eles têm uma noção. Mas não tem muito. Entendeu? Aí, eu fui num médico na Alemanha. E... Velhinho. Já deve ter falecido. Porque ele era bem... Bem velhinho. E ele... É... Cara, se tu quisesse jogar pra trás... Puxa... Não, não. Tá de boa. Aí, ele que me falou... Ó, você tem uma parada de refluxo... Sinistra. Sinistraça, assim. E... O refluxo, ele endurece a mucosa. Tô ligado. A garganta. Eu tenho um pouco esse problema também. E aí, o que acontece? Era do seu nível, com certeza. Pra cantar, você tem que ter elasticidade. A voz, ela faz isso. A corda vocal, né? E... Bom... Aí, cara, isso endurece. Só que eu não sabia o que era. E ele que falou... Vê o lance do refluxo. Aí, eu comecei a ver... Pesquisar... Parar de comer besteira. É... Tipo... Açúcar. Açúcar. Coca-Cola. Queijo, né? Essas paradas assim. Aí, eu senti uma melhora. Eu falei... Caraca, será que... Será que é isso mesmo? Foi assim. Aí, eu fui melhorando. Aí, eu fui fazendo um tratamento. Aliás, vários tratamentos. E... Que, meu... Tipo... Desde fono. Até... É... Tipo, pegar... O soro fisiológico. Jogar no nariz. Engolir pelo nariz. Pra... Tipo... Umedecer. Né? E hidratar. E aí, fiz isso muito tempo. Aí, pô... Foi melhorando. Entendeu? Comecei a voltar. Aí, eu... Fiz o Rock in Rio. Com o Almar. Tipo... 80%. E já foi legal. Aí, eu era... Caraca, o cara tá voltando. E tal. E... Mas, foi uma luta, meu... Puta... Brutalíssima. Pessoal e psicológica, né? E... Minha mãe, triste pra caramba. Ela morreu. Eu ainda tava meio doente, né? Putz, que droga. Em 2012, né? Que... Cara, foi o ano... O ano que eu saí do Angra. O ano que eu... É... Tava sem voz nenhuma. Tipo, fudido. E aí, minha mãe... Minha mãe vai e falece, né? Cara, aí foi... Aí, eu pensei em parar. Falei, cara, chega. Muita coisa ao mesmo tempo. Aí, eu falei, não... Chega, tal. E aí, aconteceram umas coisas... É... Que a gente... Eu costumo falar que é... Coisa de Deus, né, cara? É um negócio que não tem muita explicação, assim. E... Aí, eu tava assim... Literalmente na merda, né? Tipo, em casa. Sem show. Sem fã. Sem expectativa de... De futuro, né? Na música, tal. E aí, beleza. Aí, eu tava em casa lá. Ligou um produtor peruano. Um contratante. E... Falou, cara, quero te contratar pra você cantar aqui no Peru. E aí... É... Aí, falei, pô... Legal, né? Vamos cantar... Alma, que é a minha banda, tal. Aí, ele falou, não, cara. Eu vou ser cantando Angra. Falei, cara, não canto mais Angra. Faz tempo, tal. Não, tô em outra, tal. Aí, ele falou, não, vou montar uma banda aqui. E você vem. Vou resumir. Aí, eu fui pro Peru. Não, não resumir. Tá legal isso. Não, aí... No bom sentido, né? Fui lá, tal. Cara, dois mil negros cantando tudo. Tipo, chorando. Sabe aquela coisa? Caralho, cantor original dos anos 2000. É... Aquela emoção do fã, né? De ver, né? E... Caralho, aí, beleza. Aí, tipo... Mas aí, você cantou o Angra. Angra. Tem músicas do Angra com uma banda peruana. E com o Angra, não tem problema de você cantar a música do Angra? Não, tem várias músicas minhas, né? Que entendi. É, e na verdade... É, ao vivo funciona como um cover, né? Não tem um monte de cover do U2? Tem, tem. É alguma coisa, né? Saquei. E... Bom, enfim. Mas também tem muita música minha, né? Legal. Assim como o Angra, toca as minhas músicas até hoje, né? Sim, sim. E... Bom. Aí, eu fui lá, tal. Eu cantei. Aí, no dia, cara, tava o Joelin Turner, que é um cantor do Deep Purple. Foi cantor do Deep Purple, né? Do Rainbow. Cara famoso, tal. E ele não me conhecia. É um americano, tal. E falou, meu... A gente foi jantar junto. Ele falou, cara, quem é você? Eu vi, porra... Todo mundo cantando tuas músicas lá, meu. 2001, eu cantando. Eu nunca te vi. Quem... Aí, conta a tua história. Eu contei tudo isso aí. E... Aí, resumindo, ele falou assim, cara... É... Posso te dar um conselho e tal? Eu falei, não. Fala aí. Ele falou, você tá sendo vacilão demais, mano. Tipo, tipo, assim... Na lata. Mandou um, you are fucking stupid, man. Tipo, mandou... Caralho, cara. Ele falou, cara, você tá deixando o legado do Angra só pro Angra? Tipo, você ficou 12 anos na banda. Você é cantor da banda. É a voz da banda. Tipo, eu era do Deep Purple. Você fez um monte de música. Você vai, tipo, largar? Você não viu aí dois mil negros cantando isso aí, cara? E... Porque o Almar era músicas novas, tal, né? E... Aí ele falou, cara, legal, o Almar, tal. Mas, velho... O teu fã é um fã... Você tem quase 30 anos de carreira. Que eu expliquei, né? E ele falou, velho... O teu fã já é um fã... Já que curte você há quase 30 anos. Não vai largar a qualquer mão. Tipo, você é um cantor clássico. Na teoria ele quis dizer. Você é um cara... Pra não falar velho, né? Você é um cantor clássico já, entendeu? Pô, você tem um monte de hit, meu. O cara quer ver você cantar isso aí. Pega as fantasies, entendeu? O cara não fica puto, não, quando os caras... Não, não. Claro que num show meu particular de música própria... É, mas eu quero tocar as músicas que eu conclui e tal, né? Até porque não tem nada a ver uma parada do desenho com a carreira mesmo, né? Mas, pessoalmente, acho incrivelmente foda que tu... É, mas foi maneiro essa história isso aí. Eu também acho incrivelmente foda. E só pra te interromper aqui, como é que tu foi parar cantando Pegasus Fanta? Eu já conto que é uma parada muito nada a ver. Nada a ver. Aí beleza, aí eu fiz o show no Peru e ele falou, velho, faz a carreira solo, entendeu? Ele falou, volta pro Brasil e monta uma carreira cantando Angra, meu. O cara quer te ver cantando Angra. E aí eu, porra, então é isso. Aí eu voltei pro Brasil e, pum, foi um ótimo estouro. Tipo, o bagulho bombou, né? E aí eu comecei a voltar. Então faz três anos que eu tô voltando pro, vamos dizer, pro um patamar que eu tinha na época de Angra, né? Entendi, entendi. E aí, graças a Deus, tá dando tudo certo. Obrigado por ter assistido mais este corte. E agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da wiseuponline.com.br.flow, ok? Esse é o link pra você acessar. Que, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali. Tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática. Tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora. E muitas outras coisas. Vai lá conferir, vai aprender inglês que é importante. wiseuponline.com.br.flow. E aí